Esta dor, essa saudade E eu sofro sem saber Por que viver assim tão longe Tanto tempo sem lhe ver Escrevi já tantas cartas E você não respondeu Deixe de ser tão cruel Escreva menos uma palavra Num pedaço de papel Sinto a cada momento A esperança indo embora Esperei tanto por você Esperei até agora Mas eu já estou pensando E você me esqueceu Deixe de ser tão cruel Escreva menos uma palavra Num pedaço de papel Escreva menos uma palavra Num pedaço de papel Esta dor, essa saudade E eu sofro sem saber Por que viver assim tão longe Tanto tempo sem lhe ver Escrevi já tantas cartas E você não respondeu Deixe de ser tão cruel Escreva menos uma palavra Num pedaço de papel Escreva menos uma palavra Num pedaço de papel Deixe de ser tão cruel Obrigado.